E olha, no dia da votação, no próximo domingo, os eleitores vão ter direito a gratuidade em todos os modais de transporte público. Os horários vão variar, claro, para cada município. E aqui nas cidades do Rio, a partir das 6 horas da manhã, já será possível embarcar de graça no trem, no metrô, no VLT, nas barcas e também nos ônibus e BRTs. O dia D das eleições se aproxima e o eleitor já já vai escolher o prefeito e vereadores de todas as cidades. Uma das novidades desse período eleitoral é a gratuidade de todos os modais de transporte público municipais e intermunicipais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a mudança foi feita porque havia casos em que os eleitores gastavam mais com o deslocamento do que optando por não votar e pagar o valor da multa. Transporte municipal, transporte intermunicipal e todos os modais, trem, ônibus, metrô, BRT, VLT. A tecnologia também é destacada nessa eleição. Mais de 75% das urnas são de 2020 e 2022, ou seja, são mais modernas. A intenção é oferecer mais rapidez e segurança. Agora é possível completar todo o processo de voto em menos de 20 segundos. As urnas ganharam uma voz humanizada chamada Letícia para aumentar a acessibilidade. Use o teclado do médico abaixo da urna para digitar o celular. Os eleitores vão usar um fone de ouvido e conseguirão aumentar e diminuir o volume e a velocidade da fala. As biometrias também ganham espaço. São aproximadamente 8 milhões e 800 mil pessoas com a digital cadastrada, além de 1 milhão e 800 mil dados que foram resgatados de outras instituições, principalmente do Detran. E o eleitor também pode ajudar no combate aos crimes eleitorais. O aplicativo Pardal foi criado para receber denúncias de propaganda eleitoral, além do canal SOS Voto pelo 1491. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho